Olá amigo, você voltou cedo, você gosta de ficar bem aqui Mas você quer jogar de novo, seria a primeira coisa que vai te assombrar Me despedaçaram, usaram minhas peças, ancaram meu rosto, ancaram meu braço Não, isso não é justo, a galinha e o urso Nem mesmo raposa faço tudo que eu passei Meu subícito é azul, ele tomou meu lugar Agora pegarei minha guitarra e vou tocar Tchau 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 Meus olhos são vermelhos, serei sua morte Eu sei da que você não sai Meu nome é Bonnie E roxo é que eu sou Eu tenho minha guitarra Então Mark não se esqueça Meu subícito é azul, ele tomou meu lugar E é mais afinal E é mais africano E é mais africano Sua morte E eu sei Que daqui você não sai Me despedaçaram Usaram minhas peças Lançaram meu rosto Lançaram meu braço Não Isso não é Isso não é justo A galinha e o urso Nem mesmo a raposa Passa o pedido que eu passei Mas o visto que é azul Ele tomou meu lugar